...surgiram as dúvidas. Afinal de contas, quem pode sacar o FGTS? Até quanto? Apenas para contas ativas ou também para as contas inativas? São muitas perguntas. E para isso, viemos até um dos cartões postais de Goiânia, o Parque Vaca Brava, para buscar respostas. Ao meu lado está o advogado trabalhista, Dr. Edson Veras. Até agora as pessoas estão um pouco inseguras com relação ao saque do FGTS, não é isso, Dr.? Inseguras, geradas pelas dúvidas, quem pode sacar, quem não pode, compensa, não compensa. Então são muitas dúvidas que ainda existem. Vamos resolver essa questão, então. O Luciano tem quatro contas, três delas inativas. A sua dúvida é com relação ao saque. Você pode sacar R$ 500 de cada conta ou R$ 500 no total? E aproveita, então, para fazer a pergunta para o advogado. Ah, ótimo. Então, Dr. Edson, eu gostaria de saber se eu posso sacar somente R$ 500 das quatro contas ou se o valor é limitado por conta ativa e inativa. Luciano, a sua dúvida é a de vários trabalhadores, não é? Porque quando falaram de liberar R$ 500 da conta do FGTS, existem outros trabalhadores que também, como você, tem mais de uma conta. Pediu demissão e o FGTS ficou. Então, pode sacar R$ 500 de cada conta de FGTS que o trabalhador tenha. Não é R$ 500 por pessoa, por trabalhador. É R$ 500 por conta de FGTS, independentemente dela estar ativa ou inativa. Até mesmo aquela conta de FGTS do contrato atual do trabalhador, que ele está trabalhando, ele vai poder sacar R$ 500 dela também. Trabalha com carteira assinada? Trabalho. Então, tem conta do FGTS? Sim. E aí, agora o governo anunciou a liberação de saque de até R$ 500, muitas dúvidas? Sim, eu gostaria de saber se eu sacando esses R$ 500, eu tenho o direito de receber novamente se eu for mandada embora. É interessante que os trabalhadores, eles separem a questão dos R$ 500 com a outra questão do saque, saque aniversário, saque rescisão. Os R$ 500 está liberado para todo trabalhador, ele pode sacar e isso não vai prejudicar em absolutamente nada o saque do restante que ficou na conta do FGTS dele. R$ 500 não afeta. O que vai afetar vai ser se no ano que vem ele fizer a opção por sacar o FGTS só de acordo com o aniversário, que aí nesse caso ele abre mão de fazer o saque no caso da rescisão. Mais aliviado agora? Sim. Vai sacar os R$ 500? Vou. Vai fazer o que com o dinheiro? Ah, comprar muitas coisas. E as dúvidas por aqui não param. O Sandro também tem uma pergunta para os advogados, não é isso? Isso, eu gostaria de saber se esse saque que a gente tem direito, ele é automático na conta ou eu tenho que ir até a caixa, até o banco solicitar ele? Excelente pergunta, Sandro. Os R$ 500 que vai ser disponibilizado esse ano, esse é automático, vai cair para o empregado sem precisar ele pedir. Inclusive, quem não quiser, precisa ir à caixa e comunicar que não quer esses R$ 500. Já o ano que vem, aquela modificação para o saque aniversário, o empregado precisa manifestar o interesse, ele tem que pedir. Se ele sacar os R$ 500 agora e continuar inerte, se não for pedir o saque aniversário, continua tudo como era, saca só na rescisão. A partir do dia 13 de setembro, os saques já estarão liberados. Mas não é para todo mundo, né doutor? Não. A partir de 13 de setembro, é para quem tem conta na Caixa Econômica Federal. Para quem não tem, é a partir do dia 18 de outubro. Interessante que quem não deseja sacar esses R$ 500, precisa comunicar à Caixa Econômica. Se não, vai vir automaticamente para a conta da pessoa. E depois, esse cronograma, para quem não tem a conta, segue o quê? Quais são os parâmetros? O parâmetro é o mês de aniversário. Para cada mês de aniversário, tem uma data de início para começar esses saques. 13 de setembro é quando começa, para quem tem conta na Caixa, quem nasce em janeiro, logicamente. 18 de outubro, quem não tem conta, nasce em janeiro, mas tem um calendário vinculado com o mês de nascimento do trabalhador. Doutor, para a gente finalizar, aquela dúvida que muita gente tem agora. Vale a pena fazer o saque? Não vale? Enfim, qual é a resposta? Vale a pena fazer o saque. A conta do FGTS, ela é remunerada num percentual da metade do que remunera uma poupança, por exemplo. Então, o trabalhador que tem alguma destinação para esse dinheiro, que ele saque esse dinheiro. Se ele não tem nenhuma destinação, nem que ele saque esse FGTS e deposite numa poupança. Vai render o dobro do que renderia se ficasse na conta do FGTS. Compensa fazer o saque.